O Saber Direito desta semana é com o professor Vinícius Rins. O curso é sobre inquérito policial. Tem dúvidas sobre o assunto? Mande um e-mail pra gente, saberdireito.just.br. Você também pode estudar pela internet, acessando o site www.tvjustiça.just.br. Voltamos falando sobre o tema inquérito policial. Muito prazer. O meu nome é Vinícius Reis. É a nossa terceira aula acerca desse tema inquérito policial. E nós já vimos as características do inquérito nas aulas anteriores. E nesta aula vamos nos dedicar às formas de instauração do inquérito policial. Vamos ver de que forma o inquérito se inicia. Na aula anterior já demos uma palhinha acerca dessa questão. Como se inicia o inquérito policial. E nesta aula vamos fazer um aprofundamento acerca deste início do inquérito policial. Veja só. Já vimos que tanto a portaria quanto o alto de prisão em flagrante são atos administrativos hábeis à instauração do inquérito. Então, pode o delegado expedir uma portaria de instauração ou ainda lavrar o alto de prisão em flagrante. E com esta lavratura do alto de prisão em flagrante fica esta autoridade policial vinculada à instauração do inquérito. E está o delegado obrigado a instaurar o inquérito neste caso de lavratura do alto de prisão em flagrante. E aí, sabendo quais são os atos administrativos, você precisa saber quais são as circunstâncias que autorizam o início do inquérito. Circunstâncias que estão no artigo 5º do Código de Processo Penal. O artigo 5º, inciso 1, quando vimos a característica da oficiosidade, nós estudamos e vimos que quando o crime de ação penal pública é incondicionada, o inquérito poderá ser instaurado de ofício pela autoridade policial. Então, esta é a primeira forma de instauração. Sendo o crime de ação penal pública incondicionada, a autoridade policial não precisa da manifestação de vontade de ninguém para a instauração do inquérito policial. O inciso 2 desse artigo 5º vai dizer que o inquérito pode ser instaurado mediante requisição da autoridade judiciária ou do Ministério Público ou a requerimento do ofendido ou de quem tiver qualidade para representá-lo. E é este inciso 2 que será objeto de nossa análise a partir de agora. Veja só. Quando existe requisição do juiz ou do Ministério Público, o entendimento, a priori, é no sentido de que está a autoridade policial obrigada a instaurar o inquérito. Então, o juiz requisitou, o Ministério Público requisitou, o delegado está obrigado a instaurar o inquérito, é o que se diz de forma geral. Mas agora nós vamos a algumas críticas acerca dessa questão. Veja só. Será que com a requisição do juiz está o delegado obrigado a instaurar o inquérito? E aí, o que vai dizer a doutrina majoritária hoje no Brasil? O sistema acusatório, que é aquele que divide as funções de acusar, defender e julgar, não permite que o juiz interfira no âmbito do inquérito policial. O juiz não pode fazer o papel de órgão acusador no âmbito da investigação preliminar. De maneira que uma parte considerável da doutrina, dentre os autores estão autores renomados, como Nestor Távora, Renato Brasileiro, dentre outros, esses autores vão mencionar que isso não foi recepcionado pela Constituição Federal, pois não pode o juiz requisitar a instauração de inquérito. Quanto ao Ministério Público, não há problema. Sendo o Ministério Público o órgão acusador, ele tem sim esta atribuição de requisitar a instauração de inquérito, e aí o delegado está mesmo obrigado a instaurar esse inquérito policial. Então, se o juiz requisita a instauração, e a doutrina majoritária entende que isso não foi recepcionado pela Constituição Federal, será que isso na prática ocorre, Vinícius? É comum ter requisição de instauração de inquérito por juiz? Sim, é comum ter requisição de instauração de inquérito pelo juiz. Isso, inclusive, é admitido pela jurisprudência do STJ. Então, a regra que está no artigo 5º, inciso 2, embora não seja vista com bons olhos pela doutrina, é uma regra que na prática continua sendo aplicada. Sendo muito comum que juiz requisite instauração de inquérito policial no nosso dia a dia. E aí veja o seguinte, o juiz pode requisitar a instauração, o Ministério Público pode requisitar a instauração, e estaria o delegado obrigado a instaurar? A palavra requisição indica esta obrigatoriedade, mas a doutrina faz uma ressalva de que, se esta requisição denotar uma manifesta ilegalidade, se esta requisição demonstrar, ela expressar uma manifesta contrariedade à lei, vamos ter, então, uma situação em que o juiz, ou o Ministério Público, mesmo requisitando, não obrigarão o delegado de polícia a instaurar um inquérito policial. Então, por exemplo, o Ministério Público requisita a instauração de um inquérito com um fato manifestamente atípico para ser investigado. E aí o delegado diz, não, esse fato é manifestamente atípico, eu não vou descumprir a lei instaurando o inquérito policial por um fato que, evidentemente, não constitui crime. E aí, nesse caso, o delegado estaria ressalvado, estaria respaldado, não instaurando o inquérito policial. Muito bem? Então, nós temos aí esse entendimento no âmbito da doutrina. E aí é importante que você saiba o seguinte, discute-se, no âmbito da jurisprudência do STF e do STJ, se a negativa por parte do delegado de polícia, quanto a instaurar inquérito requisitado pelo juiz ou pelo Ministério Público, se esta negativa implicaria a prática de crime de desobediência, o artigo 330 do Código Penal. Será que o delegado de polícia, ao se recusar a instauração de inquérito, ele estaria praticando um crime de desobediência, considerando que a palavra requisição indica a obrigatoriedade de instauração? E aí os senhores vejam o seguinte, nesse tipo de situação, é tranquilo o entendimento do STF e do STJ, no sentido de que o delegado de polícia não pratica crime de desobediência. Eu vou repetir, delegado de polícia não pratica crime de desobediência. O STJ chega a ser mais enfático nos seus precedentes, dizendo, ó, é impossível que delegado de polícia pratique crime de desobediência. E por que isso? Porque a jurisprudência dos tribunais superiores vê o crime de desobediência como um crime praticado por particular contra a administração pública. Então, um indivíduo que não seja agente público, ele pode praticar uma desobediência em relação à autoridade pública, que, por exemplo, determina que ele retire mesas de uma calçada e ele, então, se nega a retirar. Isso é crime de desobediência. Porém, nesse tipo de situação em que o delegado de polícia está na condição de agente público, ele não pode praticar desobediência, porque no Código Penal, este crime está elencado dentre os crimes praticados por particular contra a administração pública. E ainda tem a questão de que não há qualquer tipo de hierarquia entre juiz, Ministério Público e delegado de polícia. Então, muito cuidado. Não há crime de desobediência. Vinícius, então, o delegado não responde por nada? Calma. O delegado não responde por crime de desobediência. Porém, no âmbito administrativo disciplinar, ele pode responder. Ele pode responder, por exemplo, por um PAD, um processo administrativo disciplinar, e aí aquela infração administrativa, que é a negativa de instauração de inquérito, será apurada nesse processo administrativo disciplinar, nesse PAD. Bacana? Mas será que, não respondendo por desobediência, o delegado, ele está imune também a responder por qualquer outra infração penal? Outro cuidado que devemos ter. Vejam só. O artigo 319 do Código Penal traz o crime de prevaricação, de maneira que, se esta negativa do delegado advir de um interesse ou sentimento pessoal, ou seja, por motivos dele, por motivos pessoais, ele resolve não instaurar o inquérito, pode vir a responder pelo crime de prevaricação. Ou ainda, se se nega a instaurar o inquérito, porque solicitou, recebeu, ou aceitou vantagem indevida, nesse tipo de situação, pode ainda responder por corrupção passiva. Então, excluímos a desobediência, mas sem prejuízo, de em determinadas circunstâncias, com esta negativa de instauração, o delegado poder responder por um crime de corrupção passiva ou um crime de prevaricação. Fácil isso? Muito bacana. Então, temos aí essa situação da obrigatoriedade do delegado de polícia instaurar inquérito requisitado pelo Ministério Público ou pelo juiz. Esse artigo 5º, inciso 2, do CPP, diz ainda que o inquérito poderá ser instaurado a requerimento do ofendido ou de quem tiver qualidade para representá-lo. E aí, os senhores vejam o seguinte, esse requerimento do ofendido que está no artigo 5º, inciso 2, significa que o ofendido, a vítima do crime, pode fazer um pedido ao delegado de polícia, mas o delegado não é obrigado a atender este pedido. Se o delegado entender que não é o caso de instauração de inquérito policial, pode indeferir o pedido que é feito pelo ofendido. Então, olha a diferença. Enquanto a palavra requisição, que diz respeito ao juiz e ao Ministério Público, enquanto esta palavra obriga o delegado, a palavra requerimento, que diz respeito à própria vítima do crime ou representante legal da vítima, esta palavra requerimento indica apenas um pedido. Foi feito um pedido para que o delegado instaure inquérito. O delegado pode se negar? Sim, o delegado pode se negar. E aí, cabe recurso contra este despacho do delegado que nega a instauração de inquérito? O Código de Processo Penal prevê recurso administrativo para o chefe de polícia. E este chefe de polícia, que está previsto no CPP, nos dias atuais, ele será representado no âmbito estadual pelo secretário de Segurança Pública e no âmbito federal pelo superintendente pelo superintendente da Polícia Federal no Estado ou no Distrito Federal. Então, é importante que você saiba disso. É possível que a vítima recorra, este é um recurso administrativo que tem competência para julgar o chefe de polícia que nos dias de hoje é representado na figura do secretário de Segurança Pública, podendo, inclusive, delegar essa atribuição, delegar essa competência para o diretor da Polícia Civil e no âmbito federal o superintendente da Polícia Federal no Estado ou no Distrito Federal. Então, é um perfeitamente cabível recurso administrativo neste caso. E agora, a minha pergunta para você é a seguinte. Imagine você, telespectador, você que não é policial, você está passando na rua e presencia uma pessoa sendo assaltada. Uma pessoa é vítima de roubo e você fica assustado com aquela situação, o assaltante vai embora, foge, ninguém consegue prender esse assaltante. E aí, você vai socorrer a pessoa que foi vítima do roubo, a pessoa está bem, apesar do sujeito ter levado a carteira o relógio, ela está bem porque não sofreu nenhum tipo de violência propriamente, está bem. E aí, você fala para essa pessoa que ela deve ir à delegacia para registrar uma ocorrência acerca daquele roubo do qual foi vítima. Então, você diz isso para essa pessoa. Essa pessoa, no entanto, responde que não vai à delegacia, que não quer mexer com justiça e que vai deixar por aquilo mesmo. Você está indignado porque você até reconheceu o sujeito que praticou infração, tem condições de reconhecê-lo, sabe que aquela pessoa que foi assaltada também tem condições de reconhecê-lo, mas ela preferiu que este crime fique impune porque não quer mexer com justiça. A minha pergunta para você é, diante da sua indignação, querendo a punição do assaltante, você pode ir sozinho a esta delegacia no lugar desta vítima e registrar a ocorrência no lugar dela? Você pode fazer isso? A resposta é positiva. Uma pessoa do povo, quando presencia um crime de ação penal pública incondicionada, como é o roubo, quando sabe da existência de um crime de ação penal pública incondicionada, esta pessoa do povo pode sim ir até a autoridade policial, ir a uma delegacia e registrar a ocorrência deste fato. Nós chamamos isso de delácio criminis. O que é a delácio criminis? É a notícia de crime dada por pessoa do povo em crime de ação penal pública incondicionada. É perfeitamente possível, então, que uma pessoa que apenas presenciou a infração penal, não foi vítima, sendo esta infração crime de ação penal pública incondicionada, ela vai poder registrar esta ocorrência. E aí, veja, com este registro da existência deste crime, o delegado não está obrigado a instaurar o inquérito policial. O delegado, então, vai verificar a procedência dessas informações e se essas informações forem pertinentes, forem procedentes, aí sim, procederá a instauração de inquérito policial. Então, é perfeitamente possível que pessoa do povo possa registrar uma ocorrência quando o crime for de ação penal pública incondicionada. Vamos, então, nesta aula para a primeira pergunta dos nossos telespectadores. O inquérito pode ser instaurado por meio de delação anônima? João, que ótima pergunta. Se o inquérito pode ser instaurado mediante uma delação anônima? João, isso já foi apreciado pelo Supremo Tribunal Federal. E o que disse o Supremo? O Supremo disse que somente a delação anônima, que ela de forma isolada, não é suficiente para a instauração do inquérito policial. Então, se a polícia só tem aquela delação, esta delação por si mesma não permite a instauração de inquérito. Diz o Supremo que deve ser observada a regra constitucional que está no artigo 5º inciso 4 da Constituição que diz que é livre a manifestação de pensamento vedado o anonimato. No momento em que uma delação anônima permitir a instauração de inquérito, isso consagrará o denuncismo inescrupuloso. As pessoas poderão denunciar umas às outras em sede policial com o fim exclusivo de prejudicá-las e sem se identificar. Então, por exemplo, num diz que denúncia, eu digo que alguém praticou um crime e aí o delegado instaura um inquérito contra esta pessoa que a partir desse momento passa a ser indiciada no inquérito sem que eu, que registrei esta ocorrência, sequer tenha me identificado. Isso o Supremo diz que não é admitido num Estado democrático de direito porque as pessoas passarão a prejudicar umas às outras sem quaisquer consequências. Então, precisamos ter cuidado e muita cautela em relação a essa sua pergunta. A delação anônima, também chamada de delação apócrifa, também chamada de delácio criminis inqualificada, esta delação anônima, por si mesma, não é suficiente para instauração de inquérito policial. Mas eu não disse que ela está proibida, entenda, João. Esta delação anônima, ela vai servir para que a polícia, a partir dela, realize diligências posteriores e então encontre os indícios necessários à instauração do inquérito. Então, deve a polícia, a partir da delação anônima, realizar diligências posteriores e verificando a procedência das informações, instaurará o inquérito policial. Tem sido esse o entendimento do Supremo Tribunal Federal, quando se fala em delação anônima ou delação apócrifa. Muito bem, voltando então às formas de instauração do inquérito policial. Então, nós chegamos a ver a análise do artigo 5º, inciso 2, vimos inclusive a possibilidade de pessoa do povo delatar o crime, nos crimes de ação penal pública incondicionada. Acabamos de ver a questão da delação apócrifa no âmbito do inquérito, se ela por si só estaria apta a permitir a instauração do inquérito policial. E estamos ainda avançando acerca dessa questão das formas de instauração para falar algo que já vimos, mas que vamos revisar. Veja bem, quando existe crime de ação penal pública condicionada à representação ou quando existe crime de ação penal privada, não pode o delegado de polícia instaurar o inquérito de ofício. Ele depende de que? Na representação, depende da manifestação de vontade do ofendido ou do representante legal. e na ação penal privada, ele vai depender da manifestação de vontade do legitimado para o oferecimento da queixa. Temos aí também o ofendido ou o representante legal. E aí, lembrando a você, se o crime for de ação penal pública condicionada à requisição do ministro da Justiça, esta requisição do ministro é essencial para a instauração do inquérito policial. E mais uma, se houver lavratura do alto de prisão em flagrante, esta lavratura do alto vincula a autoridade policial à instauração de inquérito. Você, então, aprendeu quais são as formas de instauração do inquérito policial. Muito bacana isso. Agora, algo muito importante que nós vamos ver. Já sabemos quais são as formas de instauração, de que forma o inquérito pode se iniciar, mas precisamos saber qual é o prazo de conclusão do inquérito policial. Se comecei o inquérito policial, devo um dia terminá-lo e preciso saber quanto tempo tenho para realizar a sua conclusão. Vejam só, o inquérito inicia por meio de uma portaria ou lavratura do alto de prisão em flagrante. E o ato do delegado que encerra o inquérito policial é um relatório minucioso que é elaborado ao final da investigação. Então, este delegado elabora o relatório e elaborado o relatório podemos dizer que o inquérito está concluído, quando então será remetido ao Poder Judiciário. Qual é o prazo para esta conclusão? Em quanto tempo deve o delegado encerrar o inquérito? Esta regra está no artigo 10 do Código de Processo Penal. O artigo 10 do CPP traz dois prazos diferenciados conforme a situação do indiciado. Estando o indiciado preso, vamos ter a conclusão do inquérito no prazo de 10 dias. Estando o indiciado solto, a conclusão do inquérito ocorrerá no prazo de 30 dias. Então, assim, nós contamos o prazo do inquérito. 10 dias para o indiciado preso, 30 dias para o indiciado que estiver solto. E aí, vejam o seguinte. Imagine que o inquérito se iniciou com o indiciado solto. Então, a priori, vamos fazer uma contagem de 30 dias para que este inquérito seja concluído? É possível, no entanto, que no curso do inquérito policial o juiz decrete a prisão preventiva do indiciado. E aí, como vamos contar este prazo se a prisão preventiva é decretada no curso do inquérito? O artigo 10 do CPP também dá esta resposta. Se ocorre a decretação da preventiva no curso do inquérito, o prazo para a conclusão do inquérito será contado a partir do dia em que se executar a ordem de prisão. Imagine que no quinto dia do inquérito policial o sujeito foi efetivamente preso. No terceiro dia o juiz decretou a prisão e no quinto dia foi executada a ordem de prisão. Naquele dia em que o indivíduo foi preso, já vamos contar o dia 1. E aí, vamos contar mais 10 dias para que haja a conclusão do inquérito, sendo o dia 1 o dia em que o indivíduo foi preso. esta contagem é de natureza penal, isto é, incluímos o dia do início, excluímos o dia do final. O dia da execução do mandado de prisão é o dia em que iniciamos a contagem de 10 dias para o encerramento do inquérito policial. É a regra que está no artigo 10 do CPP, muito fácil, prazo penal, contagem de prazo de natureza penal. E aí, cuidado com o seguinte, saber a regra que está no artigo 10 do CPP, todo mundo sabe. Se você for fazer uma prova na faculdade, em concurso, o que for, é tranquilo, todo mundo sabe que o inquérito policial, quando o indiciado está preso, encerra no prazo de 10 dias, quando está solto, encerra no prazo de 30 dias. As pessoas também sabem que quando está preso, não pode prorrogar o prazo do inquérito, enquanto estando solto, esta prorrogação vai ser possível. Isso também é algo difundido que as pessoas sabem. As pessoas que estudam o inquérito policial têm esse conhecimento. E aí, saiba o seguinte, você precisa saber com detalhes isso. Sendo o prazo de 10 dias, este prazo de conclusão do inquérito é improrrogável? Improrrogável por quê? E agora você vai entender por que é improrrogável. muitas vezes você lê no livro, o autor diz que o prazo de 10 dias é improrrogável, mas não te explica. Mas aqui no saber direito você vai saber por que não há possibilidade de prorrogação quando o indiciado está preso. Explico pelo seguinte. Vejam só. Se o indiciado está preso no curso do inquérito, partimos da premissa de que os requisitos da prisão preventiva e os pressupostos da prisão preventiva estão presentes. Os pressupostos da preventiva são prova de existência do crime e indício suficiente de autoria. Se o juiz decretou a prisão no curso do inquérito, ele partiu de uma premissa. Qual é? A prova de existência do crime e a indício suficiente de autoria. Então, o sujeito agora está preso no curso do inquérito policial. Esse inquérito foi remetido ao Ministério Público. Se há prova de existência do crime e indício suficiente de autoria, porque o indivíduo está preso, então chegou no MP, o MP vai ter que denunciar. Do que ele precisa para denunciar? Indícios de materialidade e autoria. E isso já foi dito pelo juiz, porque o juiz já disse que a prova de existência do crime e indício suficiente de autoria. Então, o MP vai ter que denunciar. Vinícius, mas o Ministério Público ainda não está convicto. Não vai oferecer denúncia porque acha que esses indícios ainda não estão presentes, embora o juiz já tenha dito que os indícios estão presentes. Bom, se não vai oferecer denúncia e quer novas diligências, então, para esse inquérito voltar à delegacia para novas diligências, necessariamente, o indiciado vai ter que ser colocado em liberdade. Se o MP não vai denunciar porque entende que ainda não há indícios suficientes, quando o juiz já disse que há, então, se o Ministério Público quiser a volta deste inquérito à delegacia, necessariamente, este indiciado vai ter que ser colocado em liberdade. Então, agora, você já sabe o seguinte, este prazo é improrrogável porque não pode o inquérito voltar à delegacia com o indiciado preso. Se voltou, então, o indiciado não está mais preso, ele tem que ser colocado em liberdade quando o Ministério Público pede ao juiz que esse inquérito volte à delegacia. Compreendeu isso? Por isso se diz, prazo de 10 dias para indiciado preso é improrrogável. Por quê? Porque se ele está preso, ele vai ter que ser solto para o inquérito voltar. Voltar com o indiciado preso não pode. Voltar com o indiciado preso é manifesta ilegalidade. Já estando o indiciado solto, temos o prazo de 30 dias para a conclusão do inquérito, prazo este que pode ser prorrogado. E aí, sendo prorrogado, não será necessariamente por mais 30 dias. Vinícius, posso ter esta prorrogação por 60 dias? Posso ter esta prorrogação por 60 dias. Inclusive, no Rio de Janeiro é muito comum que esta prorrogação do prazo do inquérito se dê por 180 dias. É um prazo que não está na lei, mas é um prazo que se adotou como costume. 180 dias para realizar uma nova diligência, mas tudo isso, tudo isso, porque não é só aquele inquérito. A polícia tem milhares de inquéritos. às vezes, para ouvir uma testemunha, aquele inquérito fica esperando meses na delegacia. Por quê? Porque existem muitas outras testemunhas de outros inquéritos para serem ouvidas. A polícia atua em vários ao mesmo tempo. Então, daí a dificuldade. Muitas vezes, ocorre greve da polícia. Então, às vezes, a demora na realização da diligência é por greve, falta de estrutura, falta de viatura, falta de pessoal. Tudo isso acaba atrasando a realização da diligência, sendo, portanto, necessário que muitas vezes esse prazo seja um prazo alongado. No Distrito Federal, adota-se como praxe a devolução do inquérito à delegacia pelo prazo de 60 dias. É o que comumente acontece. Então, vamos ter aí a possibilidade de prorrogação quando o indiciado está solto, não necessariamente pelo mesmo prazo de 30 dias, podendo ser 60, 180, a depender do costume local ou até da complexidade da diligência a ser realizada. vejam só, você já sabe a regra do artigo 10, o que você sabe já é um ótimo conhecimento, o que você viu aqui já é algo que muita gente não sabe, mas não vamos parar por aí, vamos além, vamos além. É preciso ainda que você saiba prazos de inquérito policial de leis especiais, de leis específicas, e aqui no Saber Direito você vai aprender isso. Veja só, qual é o prazo de conclusão do inquérito policial previsto na lei de drogas? A lei de drogas tem um prazo específico para a conclusão do inquérito lá no seu artigo 51. O artigo 51 da lei 11.343, de 2006, prevê que, estando indiciado preso, o prazo de conclusão do inquérito é de 30 dias. estando o indiciado solto, o prazo de conclusão do inquérito é de 90 dias. 30 dias para o indiciado preso, 90 dias para o indiciado solto. Vinícius, posso prorrogar este prazo? O artigo 51 da lei de drogas diz, pode haver a duplicação do prazo. O que é 30 pode virar 60, o que é 90 pode virar 180. E aí, este artigo 51 vai dizer ainda que, havendo a necessidade de prorrogação, a autoridade policial irá requerer esta prorrogação ao juiz e antes de o juiz despachar acerca da prorrogação ouvirá ao Ministério Público. O Ministério Público então se manifesta acerca da prorrogação e o juiz defere ou não esta prorrogação. Então, artigo 51 da lei de drogas prevê a possibilidade de duplicação do prazo do inquérito policial. Mas não para por aí. A lei de drogas prevê este prazo diferenciado, mas outras leis também prevê estes prazos diferenciados, como, por exemplo, a lei de economia popular. A lei de economia popular, lá no seu artigo 10, no parágrafo 1º, prevê o prazo de 10 dias para a conclusão do inquérito policial estando indiciado preso ou solto. Então, a lei de economia popular não faz qualquer tipo de ressalva. E aí, estando solto, pode prorrogar, estando preso, não pode prorrogar. E uma última disposição está na lei 5.010 de 66, que lá no artigo 66, prevê também o prazo do inquérito no âmbito da Justiça Federal. Isso também é muito importante. Então, havendo instauração de inquérito na PF no âmbito da Justiça Federal, vamos ter o prazo de 15 dias prorrogáveis por mais 15, estando o indiciado preso, e vamos ter 30 dias no caso de indiciado solto. Então, esse artigo 66 da lei 5.010, ele prevê só a situação do indiciado preso, dizendo para o indiciado preso, 15 mais 15. Para o indiciado solto, não há previsão. Então, vamos passar para a regra do CPP. Indiciado solto, 30 dias no caso de inquérito no âmbito da Justiça Federal. Mais uma pergunta dos nossos telespectadores acerca do inquérito policial. E agora vamos para mais uma pergunta dos nossos telespectadores. Membro do Ministério Público pode instaurar inquérito. Cláudia, o ato de instauração do inquérito policial é privativo do delegado de polícia. Membro do Ministério Público não pode instaurar inquérito. E ainda, membro do Ministério Público não pode instaurar inquérito e também não pode presidir inquérito instaurado. Então, hoje, já existe um consenso no sentido de que não pode o membro do Ministério Público instaurar inquérito policial. Se for instaurada uma investigação preliminar no âmbito do Ministério Público, isso é outra coisa. Então, não tendo inquérito policial, se resolve o MP instaurar uma investigação preliminar, ok, tudo bem. O que não pode é o Ministério Público instaurar inquérito policial para que depois o delegado presida, ou então o delegado instaurar o inquérito para depois o membro do Ministério Público presidir. Isso é inadmissível na nossa legislação. Então, não pode membro do Ministério Público instaurar inquérito policial. Então, continuando acerca do inquérito policial. Senhores, vejam só, estamos falando sobre o prazo de conclusão do inquérito policial, e aí é importante que façamos uma recapitulação. Artigo 10 do CPP trazendo o prazo de 10 dias quando o indiciado estiver preso e 30 dias quando solto. O artigo 10, parágrafo primeiro da Lei de Economia Popular, da Lei 1521 de 51, trazendo o prazo de 10 dias no caso de indiciado preso ou solto. O artigo 51 da Lei de drogas, que prevê o prazo de 30 dias para o indiciado preso e 90 dias para o indiciado solto, em ambos os casos com possibilidade de duplicação, e o artigo 66 da Lei 5010 de 66, que prevê a conclusão do inquérito, o prazo de conclusão no âmbito da Justiça Federal, trazendo um prazo diferenciado de 15 mais 15 estando o indiciado preso, e de 30 dias utilizando-se a regra do CPP no caso de indiciado solto. Então, você aprendeu bem. como funciona a questão do prazo de conclusão do inquérito policial. E agora, eu vou falar sobre algo importante que já andou caindo em prova e que você precisa saber. Qual é o prazo de conclusão do inquérito policial? Quando o indiciado é submetido a uma prisão temporária por crime hediondo ou equiparado. Isso é uma questão que já caiu em prova, é uma questão interessante na prática e que você precisa saber. Qual é o prazo do inquérito quando o indiciado ele é preso temporariamente por um crime hediondo ou equiparado? Vejam só. A lei de prisão temporária, que é a lei 7960 de 89, ela prevê um prazo para a prisão temporária no caso de crimes não hediondos. Este prazo, no caso de crimes não hediondos da prisão temporária, é de cinco dias prorrogáveis por mais cinco. Esta prisão temporária só ocorre no inquérito. não existe prisão temporária na fase de ação penal. Cinco dias mais cinco é o prazo para a prisão temporária no curso do inquérito. E aí o artigo segundo, parágrafo quarto da lei 8072 de 90, lei de crimes hediondos, vai prever um prazo de trinta dias prorrogáveis por mais trinta, se o crime for hediondo ou equiparado. Significa, então, que durante o inquérito policial, havendo decretação de prisão temporária, uma pessoa pode ficar presa por até sessenta dias nesta prisão temporária. Trinta dias prorrogáveis por mais trinta. E a pergunta é, se o artigo dez do CPP diz que o prazo do inquérito é de no máximo dez dias quando o indiciado está preso, como é que alguém pode ficar preso por sessenta dias durante o inquérito policial no caso de prisão temporária? Aí a doutrina vai dar a seguinte solução, dizendo que neste caso, o prazo da prisão temporária vai acompanhar, o prazo do inquérito policial vai acompanhar o prazo da prisão temporária. Se a prisão temporária é de trinta dias prorrogáveis por mais trinta, então vamos ter no inquérito policial igualmente este prazo de trinta dias prorrogáveis por mais trinta. Então, havendo prisão temporária, o prazo de conclusão do inquérito acompanha a prisão temporária no caso de crimes hediondos e equiparados. No caso de crime não hediondo, não tem qualquer problema, porque lá o prazo máximo já é dez dias mesmo, cinco mais cinco. Então, não tem qualquer problema. Como o artigo 10 do CPP prevê o prazo máximo de dez dias, não sendo o crime hediondo, não vai dar qualquer problema. Mas, no caso de crime hediondo, é que existe um certo confronto entre as normas. Então, vamos aplicar a seguinte regra. O prazo de conclusão do inquérito acompanha o prazo da prisão temporária de trinta dias prorrogáveis por mais trinta em caso de extrema e comprovada necessidade. Então, você aprendeu todas as possibilidades aí para a conclusão de prazos de inquérito no processo penal e nós precisamos falar mais sobre inquérito policial. Temos muito ainda a falar acerca de inquérito policial. Vejam só, a gente precisa falar agora acerca de um fenômeno interessante que está previsto no artigo 21 do CPP, que é o fenômeno denominado de incomunicabilidade do indiciado no curso do inquérito. O artigo 21 do CPP prevê a possibilidade de que alguém que está preso, que está indiciado no inquérito e está preso, possa ficar incomunicável no curso do inquérito. Isso quando houver interesse da sociedade ou conveniência da investigação. Então, o juiz pode, a requerimento do delegado de polícia ou do Ministério Público, decretar a incomunicabilidade do indiciado no inquérito pelo prazo máximo de três dias. É a regra do artigo 21 do Código de Processo Penal. E aí, veja o que acontece segundo o CPP. Segundo o CPP, o juiz, diante de um pedido feito pelo delegado, feito pelo Ministério Público, ele pode, havendo interesse da sociedade ou conveniência da investigação, ele pode decretar a incomunicabilidade do indiciado que está preso. E aí, diz o artigo 21, esta incomunicabilidade, ela não será oponível ao advogado do indiciado, isto é, o advogado, mesmo no curso da incomunicabilidade, terá acesso, sim, ao indiciado que está incomunicável. Então, beleza, o advogado pode ter acesso a este indiciado que está incomunicável. Tudo bem, é o que está no artigo 21 do CPP, mas a doutrina vai dizer, este artigo 21 não foi recepcionado pela Constituição Federal de 1988 e por algumas razões eu vou explicar o porquê. Por que não foi recepcionado o artigo 21 do Código de Processo Penal? Vai dizer a doutrina. Primeiro lugar, o artigo quinto da Constituição prevê que o preso terá assistência da família e do seu advogado. Sendo que o artigo 21 do CPP não prevê a possibilidade de assistência da família ao indiciado preso e a Constituição diz que o preso terá assistência da família. Então, ficar o sujeito incomunicável em relação à família é absolutamente inconstitucional, ao contrário que está no artigo quinto da Constituição que assegura ao preso o direito de assistência da família e do advogado, enquanto o 21 do CPP só permite que o advogado tenha acesso, não permitindo que a família tenha acesso ao preso. Então, já a primeira controvérsia, a primeira contradição entre o artigo 21 do CPP e a Constituição Federal. E uma segunda contradição, qual é? Vejam só, na Constituição Federal, existe uma norma que está no artigo 136, parágrafo 3º, inciso 4, que diz que durante o estado de defesa será vedada a incomunicabilidade do preso. O estado de defesa, segundo o artigo 136 da Constituição, é decretado pelo presidente da República nos casos de grave instabilidade institucional ou calamidades de grandes proporções na natureza. Então, havendo essa situação excepcional de grave instabilidade institucional, calamidade na natureza, o presidente da República, por meio de decreto, vai decretar o estado de defesa. Aí os senhores acompanhem comigo. Nesse estado de defesa, a Constituição prevê a limitação a direitos fundamentais. Ficam limitados o direito de reunião, o sigilo de correspondência, dentre outros direitos fundamentais. E mesmo com estas limitações a direitos fundamentais ocorridas no estado de exceção, que é o estado de defesa, lá no artigo 136, parágrafo 3º, inciso 4, a Constituição diz, é vedada a incomunicabilidade do preso durante o estado de defesa. Ou seja, esse direito do preso de estar comunicável é algo sagrado, segundo a Constituição Federal. O preso tem que receber a assistência da sua família, a assistência do advogado. ele tem que ficar comunicável mesmo durante o estado de defesa, segundo a Constituição Federal. E aí, qual é o raciocínio? Se durante um estado de defesa, que é estado de exceção, o preso tem que ficar comunicável, muito mais deverá ficar comunicável quando estivermos num estado de normalidade. Se durante um estado de exceção, a comunicabilidade do preso é sagrada, muito mais será quando estivermos num estado de normalidade. A doutrina, portanto, vai dizer o artigo 21 da Constituição, o artigo 21 do Código de Processo Penal não foi recepcionado pela Constituição Federal de 1988, o artigo 21 do CPP não foi recepcionado pela Constituição Federal de 1988, violando o artigo 136, parágrafo terceiro, inciso 4 da Constituição Federal. Muito legal isso? Então, esse é o entendimento da doutrina acerca do artigo 21 do Código de Processo Penal, não recepcionado, portanto, pela Constituição Federal. Então, vimos a questão da incomunicabilidade do indiciado, artigo 21 do Código de Processo Penal, e nós agora vamos passar a outro tópico muito importante que diz respeito ao inquérito policial, que é a questão da reprodução simulada dos fatos no curso do inquérito. Esse é um assunto muito, muito interessante que precisamos tratar na nossa aula. Reprodução simulada dos fatos que está no artigo 7º do Código de Processo Penal. Vinícius, o que é esta reprodução simulada dos fatos? O artigo 7º do CPP prevê que no curso do inquérito policial poderá haver a realização da reprodução simulada dos fatos. O que significa isso? Significa que pode haver uma reconstituição daquilo que aconteceu, isto é, um verdadeiro teatro, para que possamos reproduzir, tentar reproduzir, pelo menos, aquilo que aconteceu na realidade. da realidade. Então, vamos montar um cenário similar ao cenário do crime, vamos colocar ali como personagens pessoas que supostamente estavam no local do crime naquele momento e vamos tentar reproduzir o que aconteceu naquele dia daquela infração penal. Esta é a denominada reprodução simulada dos fatos, que no dia a dia ouvimos falar como reconstituição do crime. Então, a reconstituição do crime também está prevista no Código de Processo Penal lá no artigo 7º. E aí, este artigo 7º faz uma ressalva. Se houver, por exemplo, contrariedade à ordem pública, contrariedade aos bons costumes, a gente não vai ter a realização desta reprodução simulada. Então, por exemplo, não vai haver reprodução simulada para um crime de estupro, porque isso pode gerar uma revitimização. A pessoa que passou pelo estupro vai ter que se lembrar de tudo aquilo e vai ter que reviver aquela situação. Então, esse é o tipo de situação em que o CPP diz ou não, esta contrariedade aí, a moralidade ou a ordem pública, ela não permite a realização da reprodução simulada dos fatos. E aí, os senhores vejam o seguinte, quanto a essa questão da reprodução simulada dos fatos, nós vamos ter um verdadeiro teatro que vai ser realizado para buscar reconstituir aquele crime que foi praticado. Então, vamos tentar reproduzir a realidade. E aí, já temos uma primeira discussão acerca da reprodução simulada dos fatos. A primeira discussão é, o indiciado, a pessoa que está sendo investigada, ela está obrigada a participar desta reprodução simulada dos fatos? Será que é essencial a participação desta pessoa? E aí, o STF já tem inclusive manifestação a respeito no sentido de que não há esta obrigatoriedade de participação do próprio indiciado. Por que não há esta obrigatoriedade? Porque existe um direito fundamental previsto na Constituição Federal, previsto em tratados internacionais, no sentido de que ninguém é obrigado a produzir prova contra si mesmo. Então, não podemos obrigar o indiciado a ajudar a polícia na elucidação do fato, pois ninguém é obrigado a produzir prova contra si mesmo. Desta forma, vamos concluir que não está este indiciado obrigado a participar da reprodução simulada dos fatos. Isso em virtude do direito de não se produzir prova contra si mesmo. Nós chamamos isso de princípio da inexigibilidade de autoincriminação ou princípio da não autoacusação compulsória. Na Constituição Federal, este princípio está previsto no artigo 5º inciso 63, quando a Constituição diz que o preso terá o direito de permanecer calado. Quando a Constituição diz que o preso tem o direito de permanecer calado, é como se ela estivesse dizendo que ninguém é obrigado a produzir prova contra si mesmo. E nós temos previsão desse princípio em tratados internacionais. Temos, por exemplo, o Pacto de São José da Costa Rica, que é uma convenção internacional sobre direitos humanos, é a Convenção Americana sobre Direitos Humanos. Nesta convenção está expresso no artigo 8º e tem 2, a linha G, que ninguém é obrigado a produzir prova contra si mesmo. Então, o indiciado não está obrigado a participar e digo mais, a doutrina majoritária tem entendido que sequer está obrigado a estar presente no ato. Não estaria também o indiciado obrigado a ir até a reprodução simulada dos fatos. Legal? Então, temos aí essa discussão importantíssima acerca da reprodução simulada dos fatos ou reconstituição do crime. E agora, vamos para mais uma pergunta dos nossos telespectadores acerca do inquérito policial. O termo circunstanciado exige portaria ou ato de prisão infragante para instauração. Lucas, a instauração de termo circunstanciado não exige esta formalidade de expedição de portaria pelo delegado ou lavratura do auto de prisão infragante. Não há esta necessidade em relação à instauração de termo circunstanciado. O termo circunstanciado é um procedimento investigatório preliminar diferente do inquérito porque ele é utilizado nas denominadas infrações de menor potencial ofensivo. Nessas infrações que são aquelas com pena máxima de até dois anos são os crimes com pena máxima de até dois anos e as contravenções penais seja qual for a pena sendo contravenção penal vai ser infração de menor potencial ofensivo independente da pena nesses casos haverá instauração de um procedimento investigatório simplificado denominado de termo circunstanciado. Este termo circunstanciado ele é instaurado Lucas independentemente de portaria ou de lavratura do auto de prisão infragante por parte da autoridade policial. Então na verdade vamos ter um termo circunstanciado que por um despacho simples ele é instaurado pelo delegado de polícia e naquele termo circunstanciado vamos ter um resumo do que ocorreu em relação àquela infração de menor potencial ofensivo vamos ter o depoimento de duas ou três testemunhas que presenciaram a infração o depoimento de quem supostamente praticou a infração e aí estará lavrado o termo circunstanciado sem a necessidade de portaria sem a necessidade de lavratura do auto de prisão em flagrante e é interessante e é interessante ainda saber que no juizado especial criminal no procedimento do juizado a regra acerca da lavratura do auto de prisão em flagrante é um pouco diferente pelo seguinte quando alguém é preso em flagrante por uma infração de menor potencial ofensivo esta pessoa sendo conduzida até a delegacia o delegado vai ter que aplicar a regra do artigo 69 parágrafo único da lei 9099 de 95 que diz o seguinte se aquele que praticou a infração de menor potencial ofensivo assumir o compromisso de comparecer ao juizado não haverá lavratura do auto de prisão em flagrante e não se arbitrará a fiança então o sujeito praticou a infração de menor potencial ofensivo foi preso em flagrante chegando na delegacia se ele assinar um papel dizendo que vai comparecer ao juizado especial criminal o delegado não vai poder lavrar o auto de prisão em flagrante e também não arbitrará a fiança para esse sujeito compreendeu então isso aí reduz mais a importância do auto de prisão em flagrante no âmbito do juizado especial criminal e no âmbito da instauração do termo circunstanciado então foi muito boa a sua pergunta é uma dúvida que muitas pessoas tem se pode haver se a obrigatoriedade de instauração de termo circunstanciado diante de uma lavratura do auto de prisão em flagrante a questão é se houver a lavratura se houver a lavratura o termo circunstanciado será instaurado porém não há para instauração do termo circunstanciado a obrigatoriedade de lavratura do auto de prisão em flagrante e tampouco de expedição de portaria pela autoridade policial legal? ficou fácil? muito bem vamos adiante vamos falar mais sobre o inquérito policial então falávamos sobre a reprodução simulada dos fatos prevista no artigo sétimo do código de processo penal e aí nós falamos sobre um tema que a doutrina aborda de uma maneira muito peculiar inclusive mencionando convenção internacional da qual o Brasil é signatário que é o pacto de São José da Costa Rica convenção americana sobre direitos humanos isso para dizer que o indiciado não está obrigado a participar da reprodução simulada dos fatos e agora nós vamos já entrar num tema que eu considero o tema mais importante dentro do assunto inquérito policial precisamos finalmente falar sobre arquivamento de inquérito policial esse é o tema do qual vamos tratar daqui por diante tema de suma relevância que você precisa prestar atenção então arquivamento do inquérito policial já chegamos a iniciar este assunto falando que o Ministério Público é quem requer o arquivamento com determinação do arquivamento pelo juiz e na nossa próxima aula nós vamos aprofundar com detalhes como funciona todo este procedimento de arquivamento do inquérito policial muito prazer o meu nome é Vinícius Reis nós tivemos a nossa terceira aula e na quarta aula arquivamento de inquérito policial só pra você telespectador do saber direito tem dúvidas sobre o assunto mande um e-mail pra gente saberdireito arroba stf.jus.br você também pode estudar pela internet acessando o site www.tvjustiça.jus.br e aí Legenda por Sônia Ruberti